Seu verme! Vamos deixar claro o seguinte, quando eu mato um homem, espero que ele morra! O que é isso? Bicho homem! Você me intriga! Como isso é possível? Um de vocês tem que acender! Vem fora, seu inútil! Nem pensar! PINCAR! VEM VOCÊ! Está enganado! Como? Goal! Perca sua mente! Seu comando chega ao fim. Seu comando chega ao fim. Seu comando chega ao fim. O fogo atrai a mariposa. Queime os soldados e o chefe irá emergir. Houve uns guardos que teve problema na gola. Parece que é briga boa. Pode ser que nós seja mandado lá. G1 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 Seu verme Mesmo que tenha que percorrer toda a montanha da perdição Vou te encontrar Eu toque Peguei Ergue esse farol E foi, senhor Hora de disparar Te peguei Apenas a força que eu preciso Eu acho que é Apenas a força A força Explosões Vem quem está Apenas a força 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 Você verá o que é dor quando meus amigos chegarem Apenas a força Isso pode voltar A seguir anda queimando meus Soroks Pois vou acabar com essa Shrek Hora de morrer Volte aqui É esquecido, é? Não deixem ele cortar a cabeça de vocês Não deixem ele cortar a cabeça Não deixem ele cortar a cabeça Não deixem ele cortar a cabeça Não! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mudast�isfall A CIDADE NO BRASIL Vámonos! 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 Sai do mesmo escudo! Olha, isso é um homem! A gente! A gente está aqui, é um problema de verdade! A gente está aqui, é um problema de verdade! A gente está aqui, é um problema de verdade! Agora, esse é o seu fim! A gente está aqui, é um problema de verdade! O que são essas torres de prata? São luzes para nos guiar na terra das sombras, caso todas as outras luzes falhem. Pálidos reflexos da luz de duas árvores e lembranças de um bem perdido.